Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre alguns famosos formados em contabilidade, famosos que fizeram ciências contábeis, mas antes eu peço que vocês cliquem no botão inscrever-se aqui no canal, pois só assim vocês vão ficar sempre atualizados com os novos vídeos que são postados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook e siga no Instagram. Bom pessoal, o primeiro famoso aí que fez ciências contábeis é um especialista em artes marciais e ex-campeão de UFC. Ele tem habilidades de combate impressionantes, é um lutador americano que é graduado em administração e contabilidade pela California Polytechnic University. O nome dele é Chuck Liddell. Chuck Liddell é um lutador de MMA que também fez contabilidade, esse aí representa a gente aí nos rings e também nos escritórios aí dos Estados Unidos e do mundo. Beleza, esse aí é o Chuck Liddell. Outro famoso aí que fez contabilidade é o Bob Newhart. Bom, Bob Newhart é um comediante. Ele migrou da seriedade da contabilidade para o mundo da comédia, depois de ser convocado para o exército dos Estados Unidos, durante a guerra da Coreia. O Newhart, ele trabalhou como contador em uma grande empresa. A respeito da sua carreira, o comediante falou assim, eu vou ser sempre um careca ex-contador, que é especialista em humor discreto. Essa foi sempre a minha inspiração. Tá aí então um contador que também foi comediante aí, Bob Newhart, representando a contabilidade e representando a comédia. Lembrando aí que todo contador tem lá o seu senso de humor, né? Outro famoso aí é o escritor John Grisham. Eu não sei se é assim que pronuncia o nome dele, mas o escritor John Grisham, ele é autor de muitos best-sellers que se transformaram em filmes de Hollywood, incluído, por exemplo, a firma, o filme Dossier Pelicano, o filme O Cliente, O Júri e entre outros. Grisham passou por três faculdades diferentes antes de se formar em contabilidade. Inicialmente, sua intenção era usar a experiência em contabilidade para se tornar um advogado tributarista, mas aí ele decidiu estudar direito penal no final das contas. O que interessa é que ele se formou também em ciências contábeis. E essa formação múltipla que ele teve aí, deu para ele uma grande bagagem para poder escrever seus livros. Então, contabilidade é sempre muito útil. Inclusive, foi muito útil para John Grisham para escrever seus livros e ter uma inspiração para poder fazer seus filmes. Ele é um cara muito inteligente, representando bem os contadores do mundo. Bom, pessoal, outro famoso aí é o Kenneth Bruce. Esse aí é músico. O Kenneth Bruce é mais conhecido como Kennedy. Ele é um saxofonista mundialmente famoso. E o músico instrumental mais vendido na história moderna, com mais de 75 milhões de discos. O que muitas pessoas não sabem é que o músico é formado em contabilidade pela Universidade de Washington. Então, outro contador aí, representando aí na parte da música. E outro músico aí que quase foi contador, na verdade, se chegou a cursar sem esse contador, mas parou no meio do caminho, é o Mick Jagger. Um astro de rock e vocalista dos Rolling Stones. O Mick Jagger, ele é mais um contador famoso aí, né? Ou quase contador nesse caso. Porque o Jagger estudou contabilidade e finanças na Escola de Economia de Londres, com uma bolsa de estudos. O curso de contabilidade ficou para trás e o mundo do rock and roll ganhou uma lenda. Agora, um outro famoso aí, nesse caso, Arthur Blank. Arthur Blank, ele é um magnato, um cara muito rico. Provavelmente o contador mais famoso e mais rico que já existiu. O bilionário e filantropo Arthur Blank tem sólida experiência em contabilidade para gerir o seu dinheiro. Ele é formado pela Babson College em Administração e Contabilidade. Ele fez carreira como contador sênior. Ele é cofundador da Home Depot, que é a rede de varejo de decoração no mundo. E dono do time de futebol americano Atlanta Falcons. Blank assinou um compromisso aí que doa pelo menos 50% do seu dinheiro para a caridade. Então, um grande contador, muito rico, empreendedor. Arthur Blank e ainda por cima, um cara que se preocupa aí com as outras pessoas. Ele também é um filantropo, um cara que ajuda o próximo. Então, um grande exemplo aí de contador. Bom, pessoal, e aí a celebridade nacional, no caso, o contador mais famoso aqui no Brasil, com certeza, Silvio Santos. Esse aí dispensa comentários, o cara é genial mesmo. É um apresentador formidável, um empresário, empreendedor. Todo mundo conhece, não vou nem ficar comentando. Silvio Santos, todo mundo conhece, todo mundo gosta. Esse é o grande contador aí do nosso Brasil que representa a nossa classe. Ele é formado em contabilidade pela Escola Técnica de Comércio Amaro Cavalcante. Então, ele aliou aí o seu feeling de empreendedorismo junto com a contabilidade para poder alavancar seus negócios. Silvio Santos, um grande mestre, esse aí é gênio. Garanto que muita gente não sabia, viu? Eu também não sabia, fiquei descobrindo agora com essa recente pesquisa. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. Espero que tenham gostado. Deixe seus comentários aí. Deixe seu joinha, é muito importante para mim. Compartilhe os vídeos nas redes sociais. Vamos juntos tornar a Contabilidade TV o maior canal contábil empresarial do YouTube. Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém. Fui. Fui.